Olá, meus amores! Olha que lindeza que tenho aqui, olha! Muito lindo, né? Esse coração. Gente, não é criação minha, tá? Eu vi no canal da Lívia, que é uma pessoa que ensina muito bem, maravilhosamente bem, certo? Pra quem não conhece a Lívia, é a Chinelo Belo. Gente, eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição desse vídeo, tá bom? Pra quem não conseguir aprender comigo, vocês vão aprender com ela, que ensina muito bem mesmo. Olha que coisa mais linda, tá? Eu acho que eu só fiz uma modificação, se eu não me engano, porque eu não copiei, gente, que é bem facinho de fazer, tá? Mas eu vi no canal dela. Então, todos os créditos vai pra Lívia, tá? Chinelo Belo. Eu acho que foi só essa mudança aqui, eu acho que isso aqui só que não tem, tá bom? Mas ela ensina muito bem, maravilhosamente bem mesmo. E eu resolvi trazer pro meu canal, porque tenho muito pedido desse chinelo, graças a Deus, né? Tem bastante pedido. Então, resolvi fazer e trazer pro meu canal também, tá bom, gente? Olha, e foi todo feito, esse aqui foi na pérola... na pérola 10, tá? Eu acho que da Lívia também seja, sim, a pérola 10, tá, gente? Eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo, tá? E já mostro pra vocês também, porque aqui, ó, nesse meu aqui eu usei a pérola 10, Cristal de número 10, aqui também é 10, tá? Aqui é 8, aqui usei a pérola 4, a 3, e aqui, extrace de costura número 28, tá? Também fiz essa lindeza aqui, ó, já em outro tamanho de pérola, gente, olha. É um pedido maravilhoso. Gente, eu fiz no branquinho também, até já entreguei ontem, gente, coisa mais linda que ficou. Aqui eu já usei outro tamanho de pérola, tá bom? Aqui eu diminuí, mas esse tamanho aqui, que foi a pérola 8, tá? Que eu usei aqui, ó, é a pérola 8, cristal 8, cristal 6, pérola 3 aqui, e aqui do lado usei as pérolas de número 6, e no meio eu consegui usar a 4 também, tá? Fiz do mesmo jeitinho daqui, ó, e usando a 4 também, gente, olha. E essa pérola, esse coração pode ter certeza absoluta que dá nesse chinelo aqui, porque eu também fiz, tá? Que já fiz a entrega, esse mesmo tamanho de coração com a pérola 8 também ficou lindo nesse chinelo, tá? A diferença é que ficou menor, mas ficou lindíssimo, dá super certo, tá bom, gente? E esse tamanho aqui eu fiz pro número 37, e no caso vocês só aumenta aqui, ó. Vai aumentando de chinelo ou diminuindo, então só aumenta aqui, tá bom? E vamos começar essa lindeza. Ah, os materiais vocês encontram com o meu fornecedor, tá, gente? Eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo também, tá bom? Aí o nome do coração, tá? Esse coração vai se chamar Lara, tá? Porque é o pedido da mãe das meninas que me pediu o chinelo. É o nome da mãe das meninas, gente, quase que não sai, tá bom? Então, como ela pediu bastante chinelo, eu vou ter o nome de coração de pérolas Lara, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem, deixe aquele like, né? Comente, compartilhe e se inscreva quem não é inscrito. E bora aos materiais? Ó, vamos aos materiais. Então, tentar mostrar assim. Aqui, ó, pérola 8. Pérola aqui, essa é a 10 pro coração. O cristal, de número 10. Estrase de costura, 28. Pérolas de número 4. Pérolas de número 3, tá bom? Alicate de corte e alicate para apertar. O nalho, esse é 0,35. Vocês podem fazer com 0,30 também, porque vai dar várias voltinhas. E agulha de número 7. Gente, também fiz esse coração aqui, também é para um chinelo branquinho, tá? Só que esse eu fiz sem fazer isso aqui, ó. Sem botar as perolinhas pequenas. Eu não gostei, porque no vermelho, no branco ele não aparece, tá? Mas no vermelho, as linhas, o nalho é transparente, mas parece. Então, esse aqui, ele ficou lindo, mas eu vou ter que desmanchar e vou fazer do mesmo jeitinho desse aqui, para não aparecer, ficar bem escondido, lindo de bonito. Tá bom, meus amores? E agora, vamos começar o nosso trabalho. Ó, tirei duas braçadas de nalho, como sempre. Duas braçadas é... Uma pessoa aberta... Uma pessoa com os braços abertos, igual o Cristo Redentor, certo, gente? Tirei duas braçadas. Aí, aqui, ó. Quatro pérolas de número 10. Tá bom? O nalho já está na agulha, tá, gente? Tá aqui, ó, na minha agulha. Então, ó, aqui, ó, desse jeito. Aí, um, dois, três. Corto um pedacinho aqui. Vou passar aqui, ó. Opa! Sempre que é muito nalho, tem que ir sempre devagarzinho. Às vezes, eu me afobo, vou puxando rápido. E dá nisso. Ó, escondi aqui. Certo? Já tá pronta a cabecinha de Mickey. Ó, mais três pérolas, tá? Olha aqui da onde meu nalho está saindo. De um lado, venho do outro lado. Seguro o meu nalho aqui, ó. Passo aqui por dentro das pérolas. Não vou passar várias vezes, como vocês verem, eu passar, porque já vai passar a linha, o nalho, né, várias vezes. Ó, mais três pérolas. Tá saindo do lado de cá. Venho aqui do outro lado. E puxo. Um, dois, três, quatro. Subo nessas duas pérolinhas aqui. Porque é muito nalho. Ó. Tem uma fileirinha, ó, de um, dois, três, quatro. Certo? Vou passar por dentro dessa daqui, ó. Opa. Agora, sim, vou passar mais uma vez, ó. Por dentro dessa aqui. Passo mais uma vez aqui. Vou dar um nozinho aqui, ó. Só um, gente. Meu jeito de fazer pra ela ficar bem segura. Ó. Pra não ficar escorregando. Ó. Na posição, todo o mesmo jeito. Agora, passo aqui. Pra ela não ficar molenga puxando pra cá. Passo pra cá. Opa. Sem dar nó no meu nalho. Ó. Assim. Meu nalho saiu aqui, ó. Mais três pérolas. Está saindo desse lado. Venho aqui. Opa. Assim, ó. Aí, passo por dentro das pérolas. Ó. Passo por dentro dessa outra pérola. Ó. Tenho aqui mais três pérolas. Certo? Meu nalho saindo desse lado. Eu venho do lado contrário aqui, ó. Aí, ó. Passo por dentro dessas pérolas. Ó. E vou dar mais um voltinho aqui, ó. Opa. Ficou assim. Gente, agora eu vou começar a fechar aqui, ó. Vou ter uma pérola quatro. Meu nalho está saindo aqui. Eu vou entrar na próxima aqui, ó. Opa. Agora não, né? Ó. Ó. Mais uma pérola quatro. Passo aqui. Outra pérola quatro. O nalho está saindo daqui. Passo nessa próxima. Opa. Mais um a quatro. Meu nalho está saindo daqui, ó. Vou passar por dentro dessa aqui. Mais um a quatro. Passo nessa próxima. E assim, gente, eu vou dar a volta nela todinha aqui. Gente, cheguei no último aqui, ó. Pra fechar. Tá aqui minha perolinha quatro. Vou passar aqui, ó. Pela dez. Ó. Passo pela outra quatro aqui. Já pego a dez aqui na frente. Tá fechadinho o coração. Então, eu vou continuar descendo aqui por todas as pérolas aqui, ó. Ó. Desse jeito. Ó. Por todas as pérolas. A pequena e as grandes. Tá, ó. Desse jeito. Todas as pérolas, pequena e grande. Ó. Passo aqui. Ó. Passo aqui pela pequena e pela grande. Ó. Não passo mais pela pequena. Só pela pequena e pela grande. Opa. Deixa eu puxar aqui. Opa, gente. Ó. Deixa eu apagazinho. Agora, meu coração ficou nessa posição aqui, ó. Opa. Assim, ó. Então, a posição que tá meu coração aqui, ó. Meu nalho está saindo, ó. Dessa grande aqui. Tá, gente? Essa aqui, ó. É a primeira de cima. Meu nalho desceu aqui. E está saindo nessa daqui, ó. Saindo aqui na grande. Então, ó. Eu vou ter aqui um cristal de número 10. Tudo o mesmo tamanho aqui, tá? Um cristal 10, a pérola 10. E um cristal 10. Ó. Desse jeito. Vou passar por dentro da pérola 10. Só por dentro da pérola 10. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Por dentro da pérola 10. Dá 4 e já sai aqui na 10. Ó. Aqui. Aqui, ó. Mais um cristal, né? Minha pérola... O meu nalho está saindo só aqui dessa pérola 10. Não passei na 4, tá, gente? Saiu aqui da 10. Vou ter um cristal e uma pérola. Ó. Vou descer aqui nesse cristal. Nessa pérola... Nessa pérola 4 aqui, ó. Tá aqui embaixo, no cantinho. Passo por dentro da 10. Ó. Desse jeito aqui, ó. Minha agulha é bem pequena, ó. Já passo aqui... Peraí, gente. Que a agulha tá pequenininha. Tá bem... Complicada de eu pegar aqui na frente. Eu posso furar meu dedo e eu não posso estar me furando, não. Tá, gente? Ó. Passei ali no buraco que não era pra passar. Que, às vezes, eu nem consigo enxergar direito. Deixa eu puxar. Ó. Ela tem que ficar bem justinha. Ó. Pra vocês verem direitinho... Aí, eu vou passar, ó. Por ela... Aqui, ó. Passei nessa 4, né. Vou passar aqui, ó. Na 10. Na 4. Aqui, ó. E, na próxima, 10. Fiquei com medo, gente, de tá me furando. Eu não posso me furar. Porque eu estou com diabetes. Infelizmente, descobri. Já tem 3 meses. Estou me tratando. E não posso me machucar. Qualquer machucadinho tá demorando a sarar. Ó. Saí aqui na 10. Tá? Ó. De novo. Meu nalha está saindo da 10. Um cristal e uma pérola. Ó. Tá? Vem aqui, ó. Desço aqui. No cristal. Na pérolinha 4. Opa. Ó. Ela fica bem aqui no cantinho. Na pérolinha 4. Na 10. Ó. E peraí, tá, gente? Aí. Opa. Ó. Aí passo aqui, ó. Na próxima. 4 aqui. E... Passo aqui, ó. Na 10. Sem danó. Sem danó. Sem danó. Sem danó. Sem danó. Parece que ela soou aqui por baixo ou não? Porque transparente, às vezes, a gente não enxerga direito. Tá aqui, ó. Saí aqui na 10. Gente, agora, ó. Quando chega nessa parte aqui. É um cristal. Uma pérola. E um cristal. Né? Meu nalho está saindo aqui, ó. Só da pérola 10. Tá? Não passei na 4. Só saí na pérola 10. Então, eu tenho 3 aqui, né? Um cristal. Uma pérola. Um cristal. Vou descer aqui, ó. Só na 10, ó. E... Vou passar na 4. Ó. Passei na 10. Não peguei a 4, gente. Ó. Só a 10. 4 e 10. Lá na frente. Opa. E vai ficando assim, ó. Ó. Um cristal e uma 10. Estou saindo com o meu nalho aqui dessa 10. Certo? Vou descer aqui, ó. No cristal. E agora, ó. Claro que eu vou pegar a 4 aqui. Já vou passar aqui por dentro dessa 10. Ó. Opa. Deu um nozinho aqui, gente, ó. Fiquei com medo de passar por ali e já furar meu dedo. Porque às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Aí, ó. Já passo aqui, ó. Por dentro da 4 e da outra 10 aqui, ó. Opa. Opa. Ó. Desse jeito. Gente, ó. Mais uma vez. O cristal e a pérola. O meu nalho está saindo dessa 10 aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Opa. Eu venho aqui no cristal. Peraí que esse nalho tá me enrolando aqui. Venho aqui, desço nesse cristal. Desço. Aqui, ó. Passo por dentro da pérola. 4. Ó. Passo por dentro da 10. E às vezes ela quer embolar aqui, mas eu não vou deixar ela embolar, não. Opa. Opa. As tentativas não deu certo. Vamos lá tirar o nó. Ó, gente. Tirei o nó. Aqui, ó. Puxando, certo? Ó. Puxei. Agora, eu vou passar aqui, ó. Por dentro da pérola 4. Ó. Não é possível que já vá fazer um nozinho aqui de novo. Ó. Eu passo aqui por dentro da pérola 4. E vou passar por dentro de todas as pérolas aqui. Ó. Desse jeito, ó. Vou passar por dentro de todas as pérolas. Tá? Até chegar aqui. Ó, gente. Eu vim passando, ó. Por dentro de todas as pérolas, né? Cheguei aqui, ó. Tá? Até aqui. Aí, até aqui, já tinha a pérola fechando. Agora, eu tenho a próxima aqui, ó. Tá vendo? Aí, já tenho aqui. Tá vendo? Que tá vazio aqui, ó. Tenho que fechar com as pérolinhas de número 4. Até aqui, já estava fechado. Aí, aqui, ó. Já tenho a pérola de número 4. Tô saindo do cristal. Vou entrar na pérola aqui, ó. Tá? E em cada um desse, eu vou botando uma pérola de número 4. Ó. Passo por dentro da 10. Sempre assim, ó. Por dentro do próximo. Ó. Super facinho de fazer. Bem rápido. Ó. Bem rapidinho. Ó. Tá vendo aqui? Que vai fechando, ó. Ficou uma fileirinha pra dentro, né? E a outra aqui fora. Tem que fechar aqui, a daqui de fora. Ó. Quando eu sair dessa aqui, eu botei mais uma pérolinha, né? Mas, é assim, ó. Quando eu saio próximo aqui desses dois cristais, tá? Ó. Tá? Saí nessa aqui. Então, aqui, eu vou e boto uma pérola 4, uma 10, uma 4, uma 10, uma 4. Essa sequência. Tá? E entro aqui, ó. Nessa próxima aqui, ó. 10. Tá? Eu pulo esses cristais e vou aqui na 10. Ó. Desse jeito. Aí, ela fica assim. Tá bom? Aí, agora, eu vou fechar, continuar fechando o meu coraçãozinho aqui, ó. Tá bom, gente? Desse jeito. Ó. Cheguei na última aqui, ó. A última pérolinha 4. Vou entrar aqui, tô saindo da 10, vou entrar na outra 10 no cristal. E vou passar aqui, ó, pela outra 4, aqui, e pela 10, tá? Aqui de cima. E puxo. O coração já está pronto. Gente, esse coração, se quiser deixar assim, ele está perfeito, tá? Não aparece o nalho, porque ele é todo branquinho, não aparece o nalho, certo? Mas, eu coloquei aqui, ó, 3 pérolas. Meu nalho está saindo nessa pérola aqui, ó, pra lá. Coloquei 3 pérolas de número 3, um strass de costura 28 e mais 3 pérolas de número 3. O nalho está saindo pra lá. Eu venho aqui, ó, do lado de cá, entro aqui, ó, nessa pérola 8 aqui. Opa. Ó. Desse jeito. Tá? Ele vai ficar viradinho aqui, ó. Mas, é só você ajeitar. Quando acabar, é só dar uma ajeitadinha nele. Ó, mais 3 pérolas no meu nalho. Meu strass está pra cima. Ele tem um furinho aqui, ó. Eu vou enfiar a minha agulha aqui, pra sair do outro lado. Ó. Opa. Pera aí, gente. Tem que segurar aqui. Vai bem facinho, ó. Tem que segurar ele, pra poder facilitar. Ó. Venho pro lado de cá. Ó. Tenho aqui mais 3 pérolas de número 3. Desço ela aqui, ó. Seguro o meu strass. Vou passar aqui, ó. Minha agulha dentro da pérola 10. Ó. Puxei. E ela fica assim, gente, ó. Desse jeito. Já passo aqui, ó. Na próxima pérola 10. Pra fazer o outro. Ó. Fazer a mesma sequência. Ó. 3 pérolinhas pra cada lado, ó. 3 pérolas. O strass de costura e mais 3 pérolas pro lado de cá. Certo? O meu nalho está saindo do lado de lá, né? Eu venho pra cá, ó. Desse jeito. E passo nessa pérola aqui, ó. Até essa aqui. Espero que você esteja conseguindo ver direitinho. E que consiga fazer. Tá vendo? Automaticamente, ela até já virou. Ó. Tenho aqui mais 3 pérolinhas no meu nalho. Ó. O meu nalho está saindo dessa pérola. Eu seguro o meu strass. Vou passar por dentro do buraquinho aqui da... Dos strass. Ó. Com 3 pérolas. E vou botar mais 3 perolinhas do lado de cá. Ó. Botei mais 3 perolinhas do lado de cá. Tá no meu nalho, ó. Vou passar aqui, ó. Por dentro dessa 10. Ó. Puxo o meu nalho. Passo por dentro da próxima 10. Aqui, ó. E vou fazer a mesma sequência, ó. Agora, é pra cá. Descendo pra cá. Não vou subir pra cá, ó. Desço aqui. Fazendo. E subo. Gente, super fácil de fazer. Ó. 3 perolinhas. O strass. 3 perolinhas. Meu nalho está saindo dessa 10. Eu venho aqui, ó. Opa. Eu venho aqui, ó. E puxo. Tá vendo aqui? Agora, eu venho aqui. Agora, eu volto mais 3. Entro desse lado. Saio aqui e boto mais 3. Ó. 3 perolinhas do meu nalho. Meu nalho está saindo desse lado pra cá. Seguro aqui, ó. Meu strass. Do lado contrário. Opa. Ó. Deixa eu ver se eu acertei o buraquinho do bichinho, gente. Porque, às vezes, a agulha pega pra cima. Ó. Passei por dentro do strass. Vou puxar a minha agulha sem enganchar, gente, ó. Ó. Mais 3 perolinhas. Vou passar aqui, ó. Por dentro dessa 10. Ó. Passo aqui por dentro dessa 10. Opa. Deixa eu ajeitar. Aqui tem que ficar bonitinha, certinha. Opa. Ó. Passo por dentro da próxima 10. Opa. Ó. Dá 4. Opa. Aqui, gente, ó. Tá próxima 10 aqui, ó. Ó. Passei por dentro dessa 10. Dessa aqui. E agora por dentro dessa 10. Tá? E agora, pra fazer subindo aqui, é o mesmo processo certinho aqui, ó. Não tem o que errar, tá bom? Gente, ó. Cheguei aqui no último. Tá pronto o coração. Tá bom? Eu saí aqui, ó. Dessa pérola 10. Tá? Terminei aqui, ó. Saí na pérola 10. E vou passar por dentro do cristal, ó. Vou passar por dentro do cristal. Não precisei cortar o nalho. Eu só vou emendar na hora que eu for fazer a outra partezinha da trama, tá? Aqui, ó. Eu vou continuar fazendo a trama agora. Ó. Três pérolas número 8. Meu nalho está saindo no cristal, certo? Volto dentro do cristal aqui, ó. Só dentro do cristal. Ó. Pra ficar bem seguro, eu vou passar por dentro de todas as pérolas. Ó. E dentro do cristal mais uma vez, ó. Se ficar ruim de entrar junto, passo só por dentro da pérola. Depois, por dentro do cristal. E vou sair, ó, aqui em cima. Pra dar sequência, opa, à cabecinha de Mickey, gente, ó. É só continuar. Ó. Mais três pérolas de número 8. Está saindo de um lado. Venho do outro lado. Aí, ó. Está saindo aqui no meio. Passo por dentro dessas duas pérolas. Tá? E vou dar continuidade a ela. Gente, essa aqui é a parte de dentro da correia do chinelo, ó. A parte de dentro. Às vezes, a parte de dentro da correia do chinelo é menor. Então, você tem... Quando estiver fazendo, sempre fazer isso aqui, ó. Fazer essa medida. Então, a parte de dentro é menor. Tá? Então, você vai fazer... Quando começar a cabecinha de Mickey, ó. Um, dois, três. Pra ela não ficar muito lá embaixo. Senão, fica ruim, tá? Três. A parte de dentro. A parte de fora vai ser maior. Tá? Igualzinho eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três. Certo, gente? Aí, agora... Eu... Opa, desculpem. Eu vou fazer... Esse... Essa outra parte aqui, ó. Tá? Opa, opa, gente. Aqui, ó. Botei uma pérola quatro. Estou saindo da oito, né? Ó. Botei uma quatro. Sem dar nó. Sem dar nó. Sempre quando tá chegando no finalzinho, acontece alguma coisa. Ó. Puxei. Certo? Vou fechando agora. Ó. Mais uma quatro. Passo aqui por dentro dessa oito. Tá? Mais uma quatro. Tá saindo aqui, ó. Meu nalho. Passo por dentro da próxima oito. A quatro tá aqui na minha agulha, ó. Tá, gente? E assim eu vou fechando, que é pra ela ficar toda bonitinha desse jeito aqui. Tá bom? Aí, ó. Quando chego aqui, ó. Nessa branquinha aqui. Eu não passo por dentro... Eu não boto outra pérola, não. Tá? Tá só o nalho. Vou passar por dentro do cristal, ó. Só por dentro do cristal. Ó. E passo por dentro da outra pérola oito. Assim, ó. E continuo com a pérola quatro. Ó. Desse jeito. Ó. Mais uma quatro, né? Vou passar por dentro da oito. Passo por dentro da pérolinha quatro. Tá? E agora, vou finalizar. Passando aqui, ó. Entre uma pérola e a outra. Deixa eu puxar aqui meu nalho pra dar o nozinho aqui pra trás. Pera aí. Ó. Puxando aqui, ó. Pra dar o nozinho. Ó. Fazer a laçadinha aqui. Ó. Gente, eu quis prender meu dedo também. Aí, vou fazer mais vezes aqui, ó. Segura aqui a laçadinha. Ó. Um. Dois. Opa. E três. E vou puxar. Passo por dentro da pérola oito. Não vou fazer muito, porque ainda tem que costurar, tá, gente? Ó. Vou passar aqui por dentro da quatro. Vou fazer mais um nozinho aqui, ó. Vou passar por dentro da quatro. Opa. Ó. Tá? E vou cortar. Ó. Desse jeito. Então, agora, vamos pra outra parte. Gente, eu peguei aqui 40 centímetros de nalho, mais ou menos. Ó. Vou passar aqui, ó. Meu nalho já está na linha. Na agulha. Ó. Aí, aqui, ó. Pego nesse aqui. Você sempre vai dar o nó pro lado da pérola maior. Pra esconder na maior. Ó. Desse jeito aqui, gente, ó. Aí, um. Deixa eu fazer isso aqui pra facilitar. Aí, dois. Vou fazer mais um aqui. Vou cortar o excesso. Não muito no cantinho, tá? E vou passar aqui, ó, dentro da pérola grande, pra esconder o nó. Tá? Vou passar por dentro da pequena. E no cristal. E vou fazer essa mesma coisa aqui, que eu fiz aqui do lado de cá. Gente, nunca é aqui na parte de cima do coração, não, tá? É sempre na parte do cristal que fica certinho, perfeito no chinelo. Então, aqui, vocês já estão sabendo que é a cabecinha de Mickey. A mesma coisa que eu fiz de um lado, é o que eu vou fazer aqui, ó, do outro lado. A diferença é que o lado de dentro é 3 e o de fora é 4. Isso, toda vez que vocês forem fazer um chinelo, você esteja sempre com o chinelo do lado e fazendo a medida, gente, ó. Não tem o que errar, tá? E vai tirando a medida, tá? Porque algum chinelo dá certinho fazendo o lado igual, gente, tá? Ó, vou passar aqui de novo, ó. Tá? E vou agora adiantar a cabecinha de Mickey, né, a minha traminha, pra cá. Porque vocês já sabem como é. Gente, está prontinha a minha trama de pérola. Trama de pérola coração Lara, certo? Olha, que linda, tá? A parte de dentro é menor, a parte de fora é maior, tá bom, gente? Desse jeito. Próximo vídeo, eu vou dar uma aula costurando, ó. Prontinho. E lindo de bonito, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? Vou deixar o link do canal Chinelo Belo pra vocês, tá bom, meus amores? Beijinho e até o próximo vídeo.